Porque se não incomodar, não vai mudar. Não é um bom negócio. Tem que incomodar. É aquela história, se não incomoda, não resolve um grande problema, resolve um probleminha. É isso, e é por isso que as startups falham. Porque ou elas trazem uma disrupção e elas incomodam, ou elas não são necessárias. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Podcast Lucro Certo. Lembrando que o Podcast Lucro Certo é um oferecimento da V4 Company, a maior assessoria de marketing do Brasil. Aqui na tela você vê um QR Code que aparece agora, e abaixo desse vídeo, se você está nos assistindo aqui no YouTube, você encontra um link de acesso à página da V4 Company. Se você tem uma empresa, procura uma assessoria de marketing, preenche aí o formulário que alguém do time da V4 vai entrar em contato com você para fazer um raio-x da sua empresa. Não perde tempo e faz isso agora. E nós vamos bater um papo aqui no nosso episódio de hoje sobre startup. A minha expectativa aqui é sair entendendo o máximo possível de como investir e quando não investir em uma startup. Esse cara certamente vai trazer para a gente aqui vários insights e vários ensinamentos. Afinal de contas, o cara é fera quando diz respeito a investir em startup. Amuri, muito bem-vindo ao Podcast Lucro Certo. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Obrigado por todo mundo estar acompanhando a gente. Estou à disposição. Vai ser ótimo esse papo. Cara, eu vejo assim, tem muita gente que tem recurso, quer investir, mas às vezes o cara fica meio receoso sobre como investir e tal. A gente estava conversando um pouquinho antes e você estava falando que você tem uma imersão, que você prepara as pessoas para saber como investir. É claro que eu não tenho expectativa que em 40 minutos de conversa aqui você traga o que acontece tudo numa imersão de dois dias. Mas seria legal você trazer o máximo aqui de conteúdo para a gente esclarecer para a nossa audiência como investir, qual a melhor maneira de investir, quais são os riscos. O que eu devo olhar para uma startup? Acho que essa é a grande curiosidade da galera que não tem tanta familiaridade com investimento em startups. Beleza. O Brasil é um lugar com muita pegadinha. Gostei, gostei do termo. Pegadinha. É. E o brasileiro, pela própria característica, talvez, de desafio e sofrido no dia a dia, a gente sempre tem uma certa pretensão ou uma vontade de procurar alguns atalhos. A gente sabe que atalho não funciona muito bem. É o pote de ouro no final do arco-íris. É o pote de ouro no final do arco-íris. Mas imagine, então, para esse empresário, empreendedor, um fundador que já fez o seu negócio, que já passou por uma cacetada de coisa, que já viu, já empreendeu, já viu os ups and downs dessa jornada. Agora que ele está com uma grana e ele fala, bom, chegou a minha hora, talvez, de começar a colocar o capital para trabalhar para mim. Ele, obviamente, vai na zona de conforto dele. Ele vai comprar um imóvel, ele vai procurar um investimento em bolsa, etc. O mundo das startups oferece para a gente muitas promessas. A gente vê na TV, nas notícias, nos jornais, startup é vendida por não sei quantos milhões, startup é comprada por um bancão, etc. Isso acabou trazendo muita atenção para o tema. Nos últimos anos, as startups têm sido parte dessa transformação tecnológica. A gente usa no nosso dia a dia. Como é que esse investidor, então, essa pessoa que já chegou no momento financeiro, consegue ter segurança num país onde você pode ter golpe por pix, onde você tem pegadinha no WhatsApp? Onde a insegurança é certeza. É certeza. Então, o que a gente construiu no Investidores VC foi uma consequência de um jeito que eu acreditava que a gente deveria fazer investimento. E para responder essa pergunta, eu vou até fazer um pulo lá atrás, por exemplo, no mercado de Bolsa de Valores, a gente tem empresas listadas na Bolsa, a gente gosta dos negócios que estão lá, a gente usa muitos deles. Eu sou investidor na Bolsa também. A grande diferença para esse investidor, na minha opinião, é que quando ele chega na Bolsa e começa a só comprar e vender o papel porque ele viu que subiu e desceu, você talvez perdeu o principal fundamento, que era você investir em negócios de verdade. Se você vai lá no Warren Buffett, Charlie Munger, os reis desse mercado, eles falam, cara, a Bolsa, comprar e vender, não ajudou muito os negócios, porque as pessoas começaram a esquecer dos fundamentos. No mundo das startups é muito parecido, só que tem um problema. Esse negócio ainda não tem a capilaridade, a musculatura, a receita previsível que os grandes negócios têm. Então, o que você está fazendo é muito mais arriscado. Você está apostando no tempo daquele empreendedor de que ele vai conseguir manter o crescimento que ele vem construído e fazer mais com o seu capital. É difícil você descobrir, então, quais são as startups que você tem que investir ou não, porque tem tanto negócio acontecendo, são mais de 15 mil startups, algumas super grandonas, outras menores. Como é que você consegue saber qual empreendedor está no caminho certo? E será que esse caminho certo vai durar para sempre ou vão ter desafios? A resposta é a seguinte. Não dá para saber a quantidade de problema que vai aparecer na frente daquela startup. Pode ser regulamentação, pode ser um competidor com mais dinheiro, pode ser algum grandão que ficou incomodado e está querendo travar. O único jeito é você encontrar os melhores fundadores. Porque esses caras são empresários, empreendedores, como nós e como todo mundo está ouvindo aqui. Vai ter que ter um leão por dia para matar e vai ter que desviar das antas. Como é que você descobre quem é o melhor empreendedor que vai passar por esses desafios e os novos que ele nem sabe que vai ter? Cara, é interessante essa tua fala, porque são raros, às vezes, que a gente escuta alguém falar com esse nível de transparência que você está dizendo. Sim. Olhe muito para o empreendedor. Ou seja, quem é o CPF por trás desse CNPJ? É mais ou menos isso? Exatamente isso. Porque não importa muito a sua ideia, não importa muito o que você está fazendo agora. O que você está fazendo agora vai mudar completamente. Você vai encontrando caminhos. É como se fosse a água invadindo uma rachadura. Ela vai achar o lugar dela. O empreendedor que é incansável no mundo das startups, ele é como se fosse uma gaivota voando num ar quente. Ela está sempre procurando ar quente. Se ela fechar as asas e ficar em cima do muro, ela não vai voar. Ela abre as asas e fica procurando uma termal. Quando aparece uma, ela sobe mais alto. Você tem que achar os empreendedores que vão continuar voando. E só tem um jeito que eu descobri, cara. E assim, eu faço isso há 13 anos. Já investi em 45 startups, já vendi 8 como investidor, já empreendi, fui para o Vale de Silício, captei grana, quebrei negócio. A história que todo mundo que já empreendeu tem para contar. A diferença é, se você acompanha esse cara de perto por mais tempo, antes de você colocar o investimento, você descobre como é que ele é nos dias bons, nos dias ruins, na bad, nos piores momentos. Quando um concorrente capta mais dinheiro que ele, ele tem que dar um jeito criativo. Quando a grana está acabando, ele tem que demitir, mas depois ele contrata de novo. Ou quando ele resolve sozinho junto com os sócios dele. Ou seja, são pessoas. E os responsáveis são os fundadores. Então é o time. A gente fala que no mundo das startups você não investe no cavalo, você investe no jockey. E é exatamente isso. Qual é o jockey que vai trocar de cavalo se precisar, mas que não vai desistir de competir uma prova todo final de semana? Se a gente fosse pensar assim em termos, vai, numa escala de 0 a 100%, quantos por cento eu foco no jockey e quantos por cento eu foco no cavalo? Genial. Porque eu também não posso ignorar o negócio. Tem negócios que são promissores e é relevante a gente observar isso também. Pra mim funciona assim. Eu vou acompanhar esse jockey por um ano, no mínimo, antes de investir. É claro que eu estou olhando a performance dele em cima do cavalo. Tá. Mas eu não posso julgar ele agora pelo que eu estou vendo ele na pista. Eu tenho que ver se ele está fazendo esse cavalo render cada vez mais, se ele está achando provas diferentes, se ele está achando caminhos diferentes. Porque ao longo de um ano eu estou avaliando o jockey. Mas na hora desses 12 meses que o cavalo começa a ganhar provas, é a hora que eu quero colocar o meu dinheiro. Tá. Então, a real é, você vai ter um monte de players ali, startups, empreendedores, tentando dar certo. E sair do zero pro um é o mais difícil. Fazer alguém querer o seu negócio pagar e se manter pagante. Essa é a parte mais difícil. Só que no meio dessa jornada falar, vai lá e faz, garotão. É mole. A gente sabe que é, vai lá e faz, aí ele vai lá e faz e dá errado. Aí ele volta, faz de novo. Aí dá um pouquinho mais certo, mas dá errado. Quando a soma de acertos é maior do que a soma de erros, o negócio começa a apontar. Você está sempre acompanhando o negócio, olhando o mercado, é uma tendência, é uma coisa que eu acredito, é os próximos 5, 10 anos. Mas quem eu estou avaliando? O jockey. Como esse empreendedor responde aos problemas que está tendo no dia a dia. E aí, para isso, tem que ser um acompanhamento próximo. Amor, todas as vezes que a gente escuta falar de Bolsa de Valores, tem aquela máxima do olhar a médio e longo prazo, nada de imediativo e tal. Essa mesma regra, ela vale quando a gente fala de startup? E eu vejo muitas vezes que quando o cara pensa a médio e longo prazo no investimento na Bolsa, ele tem uma mentalidade voltada para um percentual. Se eu quero um renda fixa, eu vou me contentar e comer 1% e pouquinho, 1.1, 2 ao ano e está tudo bem, está tudo certo. Falando isso nos dias de hoje. Agora, quando eu olho para uma startup, o que eu posso esperar? Eu posso esperar? Não posso esperar? Como é que é isso? Você tem que esperar. O jogo do investidor anjo é um jogo onde ele só ganha no final. Ele compra o risco no momento onde é mais arriscado que para todo mundo. O que é mais arriscado? Eu investir em uma startup que está fazendo 50, 60 mil reais por mês ou investir num quinto andar, por exemplo. Você vendo a mídia, a presença ou quantas pessoas usam, você vai falar, cara, o quinto andar é muito mais sólido, mais seguro, tem maior capilaridade. Então, o jogo é um jogo de longo prazo, porque para as startups começarem a sinalizar saídas para esse investidor, a gente está falando de 4, 5 anos depois do investimento. Então, tem que ser longo prazo, porque o compromisso de todas as pessoas que estão naquele negócio precisam ser o mesmo lá na frente. O investidor anjo que decide colocar dinheiro numa startup, acreditando que ele em 1, 2 anos vai tirar o dinheiro dele, ele vai enviesar as decisões e os aconselhamentos para aquele empreendedor. Conflito de interesses. É um conflito, claro. Eu quero meu dinheiro, eu quero uma margem de lucro, eu quero distribuição de dividendos e não existe isso na startup. Todo dinheiro que sobra é reinvestido em crescimento. As pessoas falam, as startups não dão lucro. Propositalmente. Como é que eu vou competir com uma grande empresa do setor de ônibus, sendo a Buser, por exemplo, que são aqueles ônibus rosas que todo mundo pega, etc. Se eu pegar parte da minha grana e devolver para os meus investidores mensalmente como distribuição de lucros. Eu não vou ter competitividade. O grandão é grandão. E ele não é grandão à toa. Ele conseguiu criar muitas barreiras de mercado. Só tem um jeito de você vir a ser esse cara. É sendo mais rápido, mais criativo e reinvestindo tudo o que você puder e tecnologia. Então, esse empreendedor fica reinvestindo e fazendo um jogo de longo prazo por um, dois, três, quatro, cinco anos, até a hora que ele incomoda tanto o grandão que o grandão compra ele. O cara que está nos assistindo ou nos ouvindo aqui nas plataformas de áudio, podcast, deezer e tantas outras, o que esses caras podem levar em consideração? Quanto esse cara precisa ter para dizer assim, eu sou um investidor em uma startup? Porque eu imagino o seguinte, eu tenho investimentos baixos e tenho investimentos altos. Então, você pode entrar com quantias diferentes. Agora, aquele cara, por exemplo, que ele não tem tanto recurso, você se posicionou falando com milionários. Isso. Beleza. Só que vamos imaginar o seguinte, o cara tira ali um milhão para investimento. Tá. Qual é a tua diretriz para um cara desse? Investe em 20, 50 cada? Investe em 10, 100 cada? Como é que é isso? Como é que você direciona esse processo? Eu diria o seguinte, se essa pessoa não tem muita grana e ele conseguiu juntar o primeiro milhão dele, eu diria que startups talvez não sejam o melhor momento de alocação para ele. Ele precisa ter uma carteira de investimento que corresponda ao momento dele atual. A gente fala que você tem que investir no máximo 10 a 15% do seu portfólio em startups, do seu patrimônio líquido. Então, se esse cara ainda não tem um apartamento, uma casa, etc, talvez o melhor investimento seja, primeiro, garantir algumas coisas, botar 500 pratas em renda fixa, trabalhar com juros. O momento está bom para juros. Sim. Quando você falou, cara, gostei da sua transparência, é exatamente isso. O momento está ótimo para juros. Agora, se esse cara já tem 2, 3 milhões, ou se ele é um pouco mais agressivo, gosta um pouco de bolsa, talvez cripto, talvez comprar e vender imóveis, se ele gosta um pouco mais desse risco, startups pode ser uma grande forma dele colocar um pouco de capital, 10 a 15% do patrimônio dele, acompanhar esses negócios próximo, essa é a parte legal, você pode influenciar positivamente o negócio com a sua rede de conexões, com a sua experiência, com tudo que você construiu na sua vida, e você, peraí, eu consigo te indicar clientes, peraí, isso aqui eu posso te ajudar, peraí, você está precisando de alguma coisa em São Paulo? Eu sou de lá. E esse capital pode ser multiplicado por 10, 15, 20 vezes. Eu já tive saídas de 27 vezes o valor que eu investi. Só que eu investi 25 mil reais. E lá na frente, eu vendi depois de 6 anos por 750 mil reais. Então, é um jogo de paciência, aonde você ganha no final, e o seu papel como investidor é tirar as coisas da frente do empreendedor para ele poder andar mais rápido. Você tocou numa coisa interessante, que sempre foi a visão que eu tive de investimento em startups, mas eu acredito, você que está em mais contato com esses caras, como você faz a imersão e tal, gostaria da tua visão com relação a isso. Eu sempre acreditei que quando você investe numa startup, você precisa também colocar a disposição da startup, não apenas o seu capital, capital financeiro, o seu dinheiro, mas também o seu network, também os seus relacionamentos, tudo que você puder oferecer para essa startup. Mas eu acredito, cara, que essa não é a visão da maioria das pessoas que pensam investir em startup. Como é que você vê isso? Fato ou não? É fato, o que você está falando é fato. Por que isso é importante, o que você falou? Porque se eu compro R$25 mil de ações da Petrobras, eu não consigo ligar para o diretor da Petrobras ou o presidente e falar, sobe um pouco o preço da gasolina, eu vi que vocês fizeram agora um desconto, mas isso não vai ser muito bom para o nosso preço do óleo, porque eu não vou conseguir influenciar. Não tem essa interferência. Agora, se o lucro certo vira uma startup digital com super produto, etc, escalável, e eu falo, cara, está aqui, R$25 mil, eu quero fazer um investimento em você. Você é amor e, pô, que bom, a gente queria esse seu investimento junto com outros investidores, foi ótimo. O que eu vou fazer no meu dia seguinte? Olha só, pessoal do lucro certo, consegui uma marca que quer patrocinar vocês. Olha, consegui chamar o Romero Rodrigues ir no podcast. Por quê? Eu posso influenciar os R$25 mil que eu coloquei. Sim, claro. Tudo que eu fizer a mais, eu estou fazendo esse meu capital crescer mais rápido. Sim. Então, eu me sinto na obrigação de fazer isso pelo meu próprio capital e indiretamente pela startup. É entender que o negócio é seu também. É seu. Exatamente. E você pode influenciar positivamente. O que a gente vê é que muitas vezes o anjo confunde essa ajuda, esse smart money que a gente fala, com eu quero atuar no dia a dia, eu quero mexer nas finanças, eu quero trocar esse cara se eu não gostar, eu vou sentar lá, eu quero uma posição na empresa. Não é isso. São coisas diferentes. São diferentes. Se você precisa ser babado empreendedor, você escolheu o empreendedor errado. Aí explica a tua fala lá atrás. É isso. Que eu tenho que olhar para o jockey. E por muito tempo, porque você pode encontrar uma pessoa 4, 5 vezes, ela vai mostrar uma fotografia para você e você vai achar linda. Sim. Você só descobre quem é quem nos problemas. No arriar das malas. Eu costumo dizer. E esse é o nosso desafio. Se eu posso influenciar, então eu vou influenciar positivamente. Eu vou dar lead para esse cara, eu vou ajudar ele com os problemas dele, com contratação, com branding, com PR, com o que eu puder ajudar. Em paralelo, eu confio nele para ele ser muito melhor do que eu para fazer aquilo que ele está fazendo. Então, para eu poder ter essa confiança, eu tenho que passar muito tempo acompanhando ele antes de colocar o meu cheque. Essa é a tese. Você faz a tua imersão. De uma certa forma, a tua imersão acaba sendo um filtro de entrada, um processo de entrada para você captar investidores. E você faz um processo ali que você estava me explicando de aportar em startups junto com esses investidores. Você não deixa o cara sozinho nesse investimento. Essas startups que você aporta, imagino eu que você já acompanha há um certo tempo. Sim. E quais são os critérios do Amuri para olhar uma startup? Eu já fico claro para mim a questão do joque. Boa. Eu quero saber em termos de negócio. Legal. Faz um negócio brilhar o teu olho. Declaradamente, a primeira linha que faz abrir o meu olho se chama crescimento mês a mês. Month over month growth. É quantos por cento da receita, receita, depois a gente vai entrar em outros detalhes. Ele consegue crescer mês a mês. Ele consegue crescer 10% mês sobre mês. Porque nos Estados Unidos fizeram um estudo com as startups SAIs, essas startups de serviço. Tudo que a gente assina, Slack, Spotify, Netflix. Para quem está nos assistindo ou nos ouvindo e não sabe o que é o SaaS, o SaaS são softwares que você paga mensalidades. Então, por exemplo, você pega um Trello, você paga uma mensalidade. Isso. Então, essas empresas estão bem cotadas ultimamente para fazer investimentos. Sim, porque depois que você assina, é difícil cancelar. É, o LTV é muito longo. É muito longo. Então, a pergunta é, quem aqui não assina um Spotify? Quem aqui não assina um Netflix? Quem aqui não assina um Amazon Prime? E aí, algumas pessoas vão falar, eu assino, eu assino, eu assino. São assinantes de um software as a service. Sim. Um serviço entregado como software. É a recorrência mensal. Essa recorrência mensal. Então, se esse cara consegue mostrar para mim que nos últimos seis meses ele cresceu em média 10% mês a mês, eu posso ter dúvidas sobre muita coisa na operação dele, mas eu tenho uma certeza. Ele está olhando para o que é mais importante. Então, essa para mim é a primeira linha. Amuri, o que eu faço então se eu não estou crescendo? Volto para casa e tento melhorar a operação e volto a crescer. Essa galera dos SAIs que a gente falou lá de fora, entenderam que o ritmo de crescimento dos unicórnios acompanha a seguinte regra. Quando ele chega ao primeiro milhão de receita recorrente no ano, se ele crescer três vezes no primeiro ano, três vezes no segundo, duas vezes no terceiro, duas vezes no quarto, duas vezes no quinto, que a gente chama de triple-triple, double-double-double, ele está no ritmo dos unicórnios. O que significa que essa startup tem que crescer muito. Diferente de um negócio tradicional, que crescemos 40% esse ano, é incrível, a startup se crescer menos do que três, quatro vezes nessa fase, ela não está indo bem. Ela tem que crescer num ritmo completamente diferente das outras. Então, para mim, a primeira linha é crescimento. Passou crescimento, a gente começa a olhar a parte de números. Beleza, está crescendo receita. E a despesa? Cresce igual ou cresce de forma desproporcional? Não, a receita cresce igual. A despesa, desculpa, cresce igual. Talvez esse negócio não tenha encontrado um modelo escalável. Não tem um ponto de equilíbrio ainda. A receita está crescendo junto com a despesa. Ué, qual a sua diferença para um McDonald's? Sim. Agora, quando essa startup começa a crescer receita e a despesa não cresce muito, começa a acontecer uma mágica aí. Significa que, por causa da tecnologia, ele está ganhando escala. Ele está descolando receita de despesa. E esse dinheiro que sobra, ao invés dele distribuir para os investidores, ele reinveste em crescimento. Então, a máquina principal é crescimento. A segunda máquina é a eficiência do uso desse dinheiro. E aí, a gente começa a olhar tudo que a gente olha, negócio tradicional. Falar em eficiência de uso de dinheiro com a mentalidade do empreendedor brasileiro é um desafio, né? É um desafio. Só que, olha só que coisa legal. Quando esse cara começa, ele não tem investidor. Então, ou ele é eficiente, ou ele quebra. Então, ao acompanhar ele no modo bootstrap, que a gente chama, que é quando você está vivendo com o seu próprio capital, você está, na verdade, sendo colocado a teste nos campinhos de barro das peladas. Todo mundo quer jogar no Barcelona, ter investimento, camisa patrocinada e jogar do lado do Neymar. Mas aonde você aprende a jogar é no terreno baldio. Então, o bootstrap, essa fase sem grana, onde você paga, vende o almoço para pagar a janta, é o terreno baldio do empreendedor. É onde ele aprende a ter essa eficiência. Quando ele consegue mostrar para mim que, mesmo sem grana, eu estou conseguindo crescer mês a mês e descolar isso, mesmo que minimamente, aí eu quero colocar o meu dinheiro. Porque você está fazendo algo que está dando certo, e o meu dinheiro é para colocar nas coisas que já estão dando certo. Amor, e me diz uma coisa. Isso, quando a gente olha a receita aqui e olha o custo operacional dele. Agora, em termos de tempo, por exemplo, uma startup com seis meses, você praticamente ignora ou ela precisa de um tempo de maturação? Fala, cara, se o negócio não está rodando há menos de dois anos, para mim não interessa. Qual é o teu olhar em termos de tempo? Existem muitos casos de startups que em seis meses encontraram esse equilíbrio. Para a galera que está ouvindo a gente, no mundo das startups, quando você começa um negócio e você não tem absolutamente nada, a não ser um problema e uma ideia, você começa a construir. E a gente faz o famoso MVP, que é o mínimo produto viável, é um protótipo, é o que você precisa fazer para colocar aquilo na rua. Quando as pessoas começam a comprar aquilo ali, o primeiro grande objetivo desse empreendedor é encontrar o que a gente chama de Problem Solution Fit. É um ajuste entre problema e solução. É assim, criei um produto, resolve um problema e as pessoas estão comprando. Ainda não está aquele alvoroço de, meu Deus, você tem que usar, mas já tem gente feliz. Isso é ótimo. Qual a solução entregue? Provou que, cara, você achou alguma coisa aqui. Quando esse negócio começa a crescer 10% a mês e começa a manter esse crescimento, a gente diz que ele encontrou o Product Market Fit. Ele encontrou um produto que já resolve um problema e uma solução, mas ele encontrou um mercado que está querendo ele. O objetivo da startup começando é isso. Quando ela começa a apontar para esse PMF, é a hora que eu gosto de colocar o meu cheque. Então, hoje no Brasil, essa parte é importante. Ainda está fácil para o investidor. Eu posso acompanhar os negócios e esperar eles começarem a dar certo para gastar a minha grana. Lá fora, não. Nos Estados Unidos, você bota o dinheiro na hora que o cara sai da faculdade. Em Israel, os investidores fazem pitch para os empreendedores, porque tem tanto empreendedor. É o contrário. É o contrário. É o contrário. Aqui não. Totalmente o inverso. Aqui os investidores estão no Monte Olimpo, vendo um monte de startup e falando, hum, gostei, gostei. É o sweet spot para a gente. Sim, sim. É o melhor dos mundos. Principalmente agora, em que o capital encolheu para investimento, está todo mundo indo para renda fixa e taxa de juros, porque tem que ir, se está pagando tem que ir. Juros altos. Esse empreendedor viu que o capital disponível para ele diminuiu. O que ele tem que fazer? Ajustar valuation, fazer a empresa funcionar com as próprias pernas. Então, os negócios estão saudáveis. Os negócios estão saudáveis e com valuation justos. É o melhor momento de entrada agora, mas não é o melhor momento de vender negócios. E é isso que o investidor também tem que entender. Tem épocas de venda, 2020, 2021, M&A e muita empresa comprando startup para resolver problemas da pandemia. E agora não. Agora é hora de conseguir bons negócios para daqui a 3, 4 anos fazer as vendas. Para pensar em venda daqui a 3, 4 anos. O que você considera... Bom, legal você falar de tempo. Não tem, já ficou claro, não tem uma questão de tempo. Tem uma questão de maturação do negócio mesmo ou maturação do produto. Isso. Então, o tempo pode oscilar. Agora, quando a gente olha para este cenário, qual é a hora de sair? Tem a hora de sair? Eu não quero olhar para a hora de sair em termos financeiros. Eu quero olhar para a hora de sair em termos de tempo de negócio. Tem alguma análise que você faz em cima disso? Tem. Eu diria que existem 3 grandes fases. Os primeiros 3 anos do negócio, provavelmente esse empreendedor, se ele tiver uma oportunidade mais reduzida nessa fase, vai ser o que a gente chama de early exit. São as vendas que acontecem no início do negócio. Um dado estatístico importante, 80% em média de todos os M&As, de todas as vendas de empresas, entre empresas, acontecem com valores até 100 milhões de reais. O que significa que 100 milhões de reais para uma startup, significa que ela está fazendo, talvez, 7, 8 milhões ao ano. Ainda é uma empresa pequena. Isso é considerado um early exit. Ou seja, existe um maior número de early exits acontecendo do que os grandes. Mas isso não traz muito capital para o anjo. Ele não vai multiplicar muito o capital dele. Ele vai investir no valuation de 6 milhões, de 10 milhões, e vai vender, quem sabe, por 70, 60. Falei até 100, não significa 100. Vezes 10, né? Então, ele fez ali 4, 5 vezes. É legal, principalmente em 2, 3 anos. O que te retorna 4, 5 vezes? Mas existe um segundo momento, que é quando essa startup começa a entrar numa fase de escala, que a gente chama. Elas viram scale-ups. Startups já passaram daquele vale da morte, validação, tração, e estão entrando em crescimentos. É quando eles começam a captar dinheiro com fundos de investimento. São aquelas rodadas maiores que a gente vê. Startup capta 10 milhões, 20 milhões, 33 milhões, como foi a Track, que captou semana passada, de um grande amigo nosso. Elas já estão grandes, provavelmente valendo mais de 200, 300 milhões. O número de compradores diminui. Quem é que tem 350 milhões para comprar um negócio assim? Mas, em compensação, aquele anjo que investiu a 10 já multiplicou por 15, 20 esse capital. Ele tem chance de sair nessa hora? Talvez. E aí que entra a paciência do investimento anjo. É um investimento de alto risco e de baixa liquidez. Você não consegue chegar e falar ei, eu quero vender. Você precisa que alguém no mercado queira comprar uma parte dessa startup. Por isso que ela tem que continuar crescendo sempre. para ela sempre ser uma futura ameaça, uma futura promessa para alguém que queira comprar. Se ela para de crescer, aí ela começa a ser depreciada em valor. Então, existe essa segunda janela, geralmente entre o quarto e sexto ano, que é quando você começa a ter Series A e Series B, essas rodadas de investimento maiores. Passada essa, aí você começa a entrar num ar cada vez mais rarefeito, que são das empresas e que o lápis é startups que estão se tornando grandes empresas tradicionais. Uma Melius, por exemplo. Começou startup com investidores lá atrás e foi até o IPO. Nessa fase, mais rara, múltiplos muito grandes, valuations super grandões, aí você só tem alguns possíveis compradores. Grandes empresas, ou IPO, ou Private Equity. Então, o melhor sweet spot para o investidor não é nem na primeira fase e nem na segunda. É entre o quarto ao sexto ano pós investimento dele. Ali é quando geralmente ele pode estar mirando 10 a 15, 20 vezes de retorno. É legal a gente falar disso, porque quem está nos ouvindo, nos assistindo, o cara vai pensar assim, pô, é de 4 a 6 anos. Se você quer ter um resultado significativo, é o investimento a longo prazo. Então, você tem que pensar de 4 a 6 anos. Se você tem uma necessidade menor do que isso, talvez não seja o melhor caminho para você. Aí existem outras categorias de investimento. Sim, sim. Outras aplicações, outros fundos. Mas é legal trazer um negócio aqui. Cara, e assim, as suas perguntas são incríveis. Parece que você trabalha com investimento em startups há anos. Porque você está fazendo as perguntas justamente que são as maiores dúvidas de todo mundo nessa hora de começar. E eu, por exemplo, eu já tive exits que eu levei 6 anos com aquela startup. Eu investi na Gama em 2014 e fui vender ela em 2022. A Gama, o que que era? Gama Academy é uma startup de educação que formava profissionais que já passavam pela faculdade com as skills necessárias para trabalhar dentro de grandes startups. Começou assim. Era um evento presencial. É quase uma... Como é que é? Me fugiu a palavra agora. Bom, enfim. Hoje em dia você tem, por exemplo, a Tribe, você tem a Levagon. Sim, sim, sim. Tem algumas empresas que fazem isso que é o ensino formal. Ela conecta o profissional à empresa. Só que existe um gap aí que é o gap de skills e cultura. Então o que a Gama faz é eu vou colocar todas as skills para essa profissão específica nessa startup e eu vou te colocar um emprego lá na frente. E deu super certo. Eu fui investidor deles, coloquei o primeiro cheque lá atrás, em 2014, 25 mil reais. Gama foi captando rodadas e evoluindo. Até que chegou em 2020, com a pandemia, Gama ainda era um modelo meio híbrido. Aulas presenciais, apps, veio a pandemia, eles viraram a chave completamente, 100% online explodiu. cresceu quatro vezes no ano, no primeiro ano de pandemia. 2020 isso. 2020. 2021 começaram as conversas com os grupos de educação tradicionais, todos, tá? Ser educação, ânima, não sei o quê. Em 2022, a ânima educação foi lá e comprou a Gama no valuation total de 80 milhões de reais. Então, eu tive que esperar seis, sete anos e quando eu vendi minha parte, eu ainda deixei uma parte lá para ficar pelos próximos três, quatro anos junto com o empreendedor no famoso Arnaut, que é esse período. Isso é legal, porque você não precisa tirar tudo, você pode permanecer. E aí, eu já estou jogando com a grana da casa. Olha a coisa linda. Então, você pode, dependendo de como o mercado te oferece essas janelas de oportunidades, por isso que eu digo, é ilíquido, mas de vez em quando aparecem janelas de saída e você pode ou vender e fazer o seu lucro ou vender um pedaço, pagar o seu custo e continuar apostando no negócio. Então, meu investimento em Gama, eu saí com seis anos, mas eu estou com mais quatro, ou seja, eu vou ficar dez anos no total. Só que eu botei vinte e cinco mil reais e fiz setecentos e cinquenta. Então, é um exemplo de sucesso. Amore, tudo é sucesso? Não. Noventa por cento das startups tendem a falhar, mas os dez por cento que dão certo pagam a conta do seu portfólio inteiro. Sim. Quando a gente fala de mercados, claro que você veio falar de startup, você está falando de negócios que tem que ter o envolvimento da tecnologia de uma certa forma. Aí você traz um mercado como educação, está aí, fala-se muito de fintechs, e fala-se muito de empresas propriamente de tecnologia mesmo, como o SAS. Que outro mercado a gente pode considerar para investimento além desse estresse? Perfeito. Vamos fazer analogia com o macromercado brasileiro. Quais são as grandes potências econômicas do Brasil? Agro, indústria, educação, alimentação, logística, saúde. Tudo que movimenta o PIB tem muita ineficiência, muita empresa, muito comprador. Consequentemente, muita oportunidade, muito mercado. Então, se você quer primeiro sentir um cheirinho, vai pelos grandes mercados. Quais são os maiores mercados no Brasil? É isso. Vai ser o agro, vai ser a indústria, vai ser logística, vai ser educação, vai ser saúde, vai ser os bancos. E é por isso que a gente tem fintechs, logs, empresas de educação comprando outras, você tem grandes indústrias investindo e fazendo seus programas CVC. Onde tem a maior fatia do PIB vai ter mais dinheiro, mais ineficiência e mais oportunidade. O Brasil é um celeiro gigantesco de oportunidade porque, em geral, as pessoas erram muito fazendo as coisas. E é um povo carente por coisas boas. Quando alguém acha a veia no mercado grande, decola. Deixa eu te perguntar uma coisa. Teve algum momento que você sentou para entender de um negócio, de uma startup, e você olhou para aquele negócio e falou assim, cara, esse negócio tem um potencial fora da casinha. Por que eu te pergunto isso? Porque, às vezes, tem muita gente que está preocupada em copiar os grandes negócios. mas eu particularmente acredito que o grande negócio não existe ainda. Ele vai surgir. Você pensa dessa forma. Como é que a gente pode identificar esse grande negócio? Por exemplo, se o cara está pensando em copiar um Facebook, cara, esquece. É outro tempo. Você está 15 anos atrasado ou mais. Eu acho que esse grande negócio, esse gênio, esse Marcos Zuckerberg dos anos 2020 para frente, esse cara não surgiu ainda. O Facebook 2020 não surgiu ainda. Tem aí a inteligência artificial, o chat de APT, que a galera tanto fala agora. Mas você acredita nisso também, que esse negócio não surgiu ainda? E como é que a gente identifica esse cara? Será que dá? Na hora que ele surgir? Eu adoraria. Eu não sei. É o sonho de qualquer vichidor anjo, né? Eu não sei o que é o investidor. Eu iria pelo seguinte, você, no meio da sua pergunta, você falou de inteligência artificial. Eu acho que uma das sacadas para a gente descobrir quais são esses próximos grandes negócios é a gente tentar fazer essa provocação do que o mundo realmente vai precisar em 5, 10 anos. O que é uma tendência inevitável? O que já mostra que ainda é um potencial, mas que provavelmente ainda precisa de tempo porque as instituições ainda se apegam ao tradicional? Então, eu vou fazer uma provocação, uma brincadeira aqui que eu falo com muitos empreendedores. Toda startup que começa e que a OAB odeia e vai para cima provavelmente é um excelente negócio porque o mercado jurídico, por exemplo, é gigantesco no Brasil. Não estou falando nem dos advogados só. Estou falando de todos os processos, petições e processos e por aí vai. Que fique claro, não é nada contra os advogados não. Não, amo eles, inclusive gasto uma nota com eles. E precisa deles. E preciso, o melhor amigo do investidor é o advogado. Mas tudo que o mercado tenta frear do tipo ei, 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 não vamos proteger a classe é porque pegou na veia. Lembrem-se, Uber, taxistas. Sim. O que aconteceu com o mercado? Evoluiu os taxistas. Atendem melhor, tem um super serviço, etc e tal. Em compensação, deu-se mais possibilidade das pessoas poderem se locomover. Mobilidade urbana. A competição gera isso. O mercado aberto gera isso. Então tudo que começa de competição e que eu vejo que o mercado, opa, peraí, vamos frear isso, cara, é porque tem alguma coisa muito importante aí. Então procure sempre coisas que você já entendeu que já precisavam ser mudadas. Tipo, nossa, é óbvio que isso tem que ser mais digital. É óbvio que isso tem que ser mais cômodo. É óbvio que na hora de comprar ou alugar um imóvel, eu não vou ter, talvez seguro fiança, talvez eu não tenha um imóvel no meu nome. Então o quinto andar tirou isso, você não precisa mais ter esse imóvel. Quando você vai comprar o carro, meu Deus, um financiamento é terrível. Aí vem a Cove e agora começa a fazer um carro onde você paga semanalmente com o dinheiro que você ganha nas suas corridas. Quais foram as últimas startups brasileiras, genuinamente brasileiras, que se tornaram unicórnio? Pipefy. Pipefy. É uma startup genuinamente brasileira do Alessio, lá de Curitiba. Nós temos os clássicos e famosos Nubank, Quinto Andar, Loggi, iFood e por aí vai. Tem várias startups brasileiras que se tornaram unicórnio, já são mais de 25 unicórnios brasileiros. Pague Seguro, Dá Uol, a lista é grande. O Brasil já é o sexto país em números de unicórnios no mundo. A gente está atrás... É um ranking interessante. É maravilhoso. A gente está atrás de Israel, Estados Unidos, China, mas a gente é maior do que países da Europa, por exemplo. Sim, sim. Então tem negócios incríveis. A própria Cove também vai se tornar um unicórnio daqui a pouco, ainda não é, mas vai se tornar. Cove é aquele carro que você anda, que você vê atrás escrito Cove em vermelho, um adesivo. Sim, que eles colocam na barra, na tampa do porta-malas ali normalmente. Porque o que acontece no brasileiro? 100% das pessoas que tentam comprar um carro, estatística que eu vi, lendo uma matéria deles, 75% não conseguem crédito para isso. O que a Cove viu? Esse mercado de quem não consegue carro é maior do que quem consegue. Sim. Então deixa eu fazer de um jeito flexível para ele, deixa eu fazer de um valor justo, pagando semanalmente, onde ele pode ganhar o dinheiro dele fazendo corrida e me pagar o carro toda semana. É um modelo genial. É isso que as startups fazem. Elas tentam cortar um intermediador, elas tentam facilitar o meio, transformar um jeito que não funcionava. Os planos de saúde estão passando por outra disrupção. Antigamente, você tinha que ter muita grana para você ter um plano de saúde. Plano de saúde corporativo, ferrou, vai ter que ser as grandonas que a gente conhece. Aí hoje você tem a Alice, você tem a Samy. Lá na nossa empresa a gente usa a Alice. Todo atendimento é feito pelo aplicativo, tudo é teleatendimento. Se você precisa de uma consulta, eles têm um hospital próprio com uma eficiência absoluta e com uma experiência incrível. Mas há de concordar comigo que a pandemia foi disruptiva nesse sentido. Muito disruptiva. Ela acelerou absurdamente a vida de muitos negócios que estavam ali encubados. Principalmente quando a gente fala em termos de saúde. Total. tinha uma aversão absurda a atendimento... Muito. A distância, a consulta à distância. Perfeito. Depois da pandemia, isso meio que liberou geral. Você percebe isso também? Eu percebo isso. E olha o que a gente estava falando que tem tudo a ver sobre essa questão no mercado. Aí a gente volta lá atrás em Kotler, Aaron Smith, etc. Por que que existia essa barreira? Porque eu não quero mudar o jogo que eu estou ganhando. Isso tem a ver exatamente com o que você estava falando da questão da OAB. É. Tinha um mercado protecionista aí barrando isso e impedindo que isso acontecesse. E eles vão fazer isso, tá? Tipo, de novo, OAB não estou julgando. Sim, sim. É seu papel defender o mercado. Como é dos hospitais defender o atendimento presencial? Como é das grandes seguradoras defender... E aí todo mundo fica naquela não, peraí, vamos proteger o meu mercado. Só que aí vem uma pandemia e pega todo mundo desprevenido. Inclusive os grandões que não queriam mudar o jogo. O que as pessoas começam a falar? Eu não quero sair de casa para ser atendido. E aí o grandão que sempre falou telemedicina nunca. Ele começa a falar eu preciso de uma solução de telemedicina. E aí os grandões tiveram que falar ok, eu preciso de uma tecnologia que eu não consigo fazer rápida e eu vou atrás disso. E aí a gente teve um boom em todas as verticais. Todas. Aí ele experimenta esse processo e entende que inclusive ele consegue baratear o custo operacional dele. Ganhar mais dinheiro. Então por que você estava se afastando da tecnologia? O que você tem que fazer é abraçar. E aqueles que abraçaram a tecnologia conseguiram sair melhor no final da pandemia. Tem mercados que eu observo que eles são mais tradicionais. E eles são muitas vezes... O agro, por exemplo. Super tradicional. Eu nem sei se a palavra é... O agro a gente pode falar como um mercado tradicional. Mas se a gente olha para a questão, por exemplo, da saúde e da educação, eu acho que a palavra tradicional ela não se encaixaria. São mercados mais restritos com regulamentações... Regulados, super regulados. Super regulados que visam de uma certa forma não só proteger o mercado, mas também garantir... Uma qualidade de atendimento e tal até por conta do que você está fazendo. E tem que ter. Tem que ter. Você está lidando com a saúde. Onde é que está essa linha tênue aí para a gente olhar para uma startup e falar assim, olha, tem restrições aqui que podem ser rompidas, outras não. Porque não dá para a gente investir em uma startup porque é esperando a pandemia, né? Para ela explodir. A linha tênue ela vai sempre ser a provocação de forçar um pouco mais o que não está sendo feito até que isso rompa um preconceito e se torne normal. A linha tênue é a mesma do debate sobre direitos e diversidade. É a mesma linha tênue de você ter uma voz preta no empreendedorismo, de você ter as mulheres empreendendo, de você ter todos os gêneros. É a mesma voz ativa que incomoda. Porque se não incomodar, não vai mudar. Não é um bom negócio. Tem que incomodar. É aquela história, se não incomoda, não resolve um grande problema. Resolve um probleminha. É isso. E é por isso que as startups falham. Porque ou elas trazem uma disrupção e elas incomodam, ou elas não são necessárias. Por que eu quero reinventar a fechadura se a minha chave funciona muito bem? Mas quando uma startup começou a fazer a primeira fechadura digital, onde você aproximava o seu dedo, abria a porta, fazia o código, abria para a diarista que ia lá na sua casa e você estava no trabalho. Aí você começou a ver, uau, a chave que eu usei por 30 anos, talvez eu não queira mais ela. Alguém tem que incomodar. E incomodar é difícil e é caro. E é nisso que a gente está apostando. Quais são os negócios que vão entrar nesse limite do precipício, quase morrer, mas que em algum momento um grandão vai falar, talvez eu não mate esse cara, talvez eu precise dele. Cara, tem uma coisa muito louca que me ocorreu agora de tudo isso que você falou. Se a gente pegar, nós estamos aqui 40 minutos batendo papo, se a gente pegar o que a gente está falando agora, cara, isso explica muito do que você disse no começo. Em que sentido? se o CPF que está por trás dessa startup, desse NPJ, não é um cara com resiliência, não é um cara com visão, não é um cara com flexibilidade, não é um cara com capacidade de se reinventar. E eu adicionaria aí uma pitada de adaptação cultural, se a gente pensar esses cinco skills desses caras, dificilmente esse negócio prospera, dificilmente esse negócio vai trazer para o investidor um bom resultado. Você percebe dessa forma também ou não? Eu acho que você pode dar aula junto comigo já no Investidores VC. Opa, o convite está feito. É exatamente isso. É exatamente isso. E eu ainda colocaria uma última pitada nisso aí. Empreender é muito visceral. Todo mundo que está aqui escutando o lucro certo sabe disso. E eu vi alguns episódios e eu concordo com uma fase que vocês estavam falando. Acho que foi no último episódio no seguinte que empreender não é para todo mundo. Não, não é. De fato, não é. Como liderar para mim também não é. Não é, não é. Exato. Ser empreendedor, todo mundo pode ser empreendedor, mas empreender não é para todo mundo. Perfeito. Todo mundo pode ser, mas não é para todo mundo. Quem quiser empreender, pode empreender, mas isso não é para todo mundo. Exato. Quando está tudo dando certo, é ótimo. Você tem uma injeção de adrenalina e de positividade. Agora, quando está tudo dando errado, você repensa se você quer continuar ganhando pouco, porque esse empreendedor vai ganhar pouco. Ele pode ganhar mais no mercado. Você vai pensar se ele quer ter esses líderes, se ele quer ter os funcionários, se ele quer ter que apresentar para os investidores que não vão dar bola para ele. E se ele não tiver uma ponta de conexão forte com o problema que ele está resolvendo, algumas pessoas vão chamar isso de propósito, outras pessoas vão chamar de envolvimento com a dor. Outros vão chamar de visão. De visão. Dê o nome que quiser. Legado. Tanto faz. Se você não tiver algo que você queira resolver esse problema e ele te impacta, você desiste. Então, junto desses cinco pontos, um outro seria qual é o seu envolvimento pessoal com esse problema que você quer resolver. Eu hoje sou empreendedor, captei investimento, tenho investidores no Investidores VC e faço isso há 13 anos. A minha vida é isso. Eu gosto de falar sobre isso. Eu gosto de ver os empreendedores dando certo, porque eu coloquei grana. não tem nada que me deixe mais feliz do que ver que eu estou investindo em dezenas de pessoas, multiplicando isso para vários contratados e tendo uma rede de impacto que eu construí. Para mim, esse é o meu dia a dia, meu feliz. Se ele não tiver isso, ele sai fora. Então, é exatamente o que você falou e mais um plus, essa pontinha de envolvimento pessoal com a causa que ele quer resolver. Se ele não tiver isso, e não precisa ser assim, ah, o meu negócio é non-profit, ah, a gente faz isso pelo bem. Não é isso que eu estou falando. É, uma empreendedora... Eu acho essa conversinha meio muito a utopia. É, é utopia. É muita viagem. Utopia. Só que olha só que legal, cara. Eu fui conversar com uma empreendedora excepcional de um negócio que a gente estava lendo chamada No Alimentos. Eles fazem vários alimentos gluten-free para essa galera celíaca e etc. Resolve uma baita dor. Uma baita dor. E ela tem a própria indústria, ela está fazendo um negócio super legal e ela faz uns pães de queijos coloridos com beterraba e cenoura para as crianças comerem. Super legal. Por quê? Porque ela cansou de comer as coisas que não faziam bem para ela. Porque na família dela já tinham pessoas que tinham algumas restrições. Um histórico grande. Se ela não tiver essa vivência, essa experiência, ela viveu a dor, ela vai desistir no meio do caminho. Agora, quando está tudo dando errado, mas você não desiste porque tem algo a mais, isso te mantém na jornada. Junto com esses cinco pontos, você tem um empreendedor que a gente quer investir, você tem um jockey que vai montar em qualquer cavalo. E se o cavalo não estiver bom, ele vai falar, amigão, foi ótima jornada com você, chegou a hora de você descansar, eu vou atrás de um outro cavalo. Essa é a sacada. Sensacional. Amor, e agora para a gente fechar aqui a nossa conversa, a gente ficaria aqui horas falando sobre isso porque o assunto me instiga. Agora, quando a gente olha para o lado do investidor, a gente falou sobre o cara esperar de quatro a seis anos, às vezes é o melhor momento e tal. O que você olha como skills desse cara, do cara investidor? Além dessa visão de longo prazo, a gente já sabe que isso precisa. O que mais que a gente pode considerar? Eu acho que ele tem que ter uma leitura boa de pessoas para ele conseguir enxergar nas entrelinhas. Quando você está conversando com o empreendedor, eles são preparados e treinados para dar um show. É o palco, é o pitch. É a hora em que ele vai lá e vai apresentar o negócio dele, a camisa com a marca da startup, tudo colorido, e ele é jovem, cheio de energia. E é comum a gente se apaixonar por isso. Esse investidor, ele tem que tentar ler nas entrelinhas. O que aquele cara fez ao longo da vida dele? O que provoca ele? Onde ele está enxergando isso em 10 anos? Então, ele tem que fazer perguntas boas, ele tem que ouvir mais do que falar. Ele não é o cara que vai meter o dedo no negócio, então ele precisa extrair daquele empreendedor o que está por trás. Muitas vezes, o psicológico, o emocional. As pistas que o cara dá, né? Isso. Será que quando ele tiver uma dor grave, ele vai passar? Porque, olha só, eu vou trazer exemplos para você. Eu já vi times de startups onde eram dois empreendedores e um morreu num acidente de carro. Eu conheço startups que perderam seu CTO com câncer. Eu conheço empreendedores que perderam a mãe durante a pandemia. Eu conheço empreendedores que terminaram seus casamentos. Como é que você consegue manter o seu foco em resolver as coisas quando você tem notícias muito ruins, quando alguém ultrapassa você? Então, o mais importante é, eu quero entender você profundamente para descobrir se os meus valores e a percepção de que você é o cara para 5, 6, 7, 8 anos é o cara certo. Então, leitura de pessoas. A segunda coisa, esse investidor ele tem que estar conectado. É claro que quando ele entra para uma rede como Investidores VC o trabalho dele diminui muito porque eu tenho um time, eu faço isso, essa é a minha vida. E eu gosto muito de como a gente veste porque quando a gente vai investir em uma startup todos os investidores interessados usam os seus cérebros, cada um, para fazer perguntas com as suas verticais. Então, eu posso ser um cara muito bom de tecnologia e de modelo de negócio, mas eu não sou o melhor cara para contabilidade, DREs e Financials. Mas eu tenho 6, 7 contadores na minha base que são investidores comigo. Eles vão trazer uma análise que eu não faria. Imagina a minha, a sua, a dele, a do outro, 30 pessoas pensando junto, você vira um cérebro coletivo. Uma visão 360. Que é assustadora. Isso é um MBA para startup captar dinheiro com a gente. Então, a primeira dica que eu falo é conecte-se, não vá sozinho. Tente encontrar outros pares investidores, traga alguns amigos para fazer um com você. Procura quem é bom naquilo que você não conhece. Exato, você não vai dominar tudo. Eu não sou um cara muito bom para isso, mas eu sou um cara muito bom para outras coisas. Talvez para vendas eu chame o Alfredo Soares, que é investidor nosso e que é um monstro nisso. Talvez para tecnologia eu traga alguém mais específico, mas esse é o importante. Então, conecte-se. Essa é a segunda característica que esse investidor tem que fazer. Quanto mais você traz pessoas para analisar junto com você, melhor é a análise conjunta. E o terceiro ponto é não deixe a ansiedade tomar conta. Saia de um buraco. Menos emoção. Menos emoção. No mundo das startups tem uma coisa chamada FOMO, que são quatro letrinhas que significam Fear of Missing Out, o medo de ficar de fora. E isso acontece quando o empreendedor fala eu estou crescendo, estou dando certo, já estou com uma rodada aberta, só falta você e eu tenho dez dias para você investir. E aí o investidor geralmente não quer perder. A minha dica aqui é o seguinte, voltem aos mentores lá de trás, ao Charlie Munger, ao Warren Buffett, onde ele fala não tente ser o mais esperto da mesa. Porque no mundo das startups o esperto não ganha. Ganha o que tem contexto, o que tomou decisão fundamental, o que está acompanhando o negócio. Então, eu acho que esses três pontos são primordiais e não é skill técnica. Eu tenho médicos, eu tenho advogados, eu tenho executivos, eu tenho CEOs de empresas, eu tenho pessoas que já venderam seus negócios, todos eles trazendo uma expertise, o que a gente faz é colocar todo mundo na mesma página para analisar igual. Muito bom. Tenho certeza que a tua visão hoje sobre investimento em startup com certeza mudou e enriqueceu. Mori, muito obrigado pelo papo, cara, foi sensacional. Você vai voltar mais vezes para a gente falar disso aqui. Ah, é só me chamar. Então está jóia. Pessoal, esse foi mais um podcast do lucro certo. Lembrando que é um oferecimento da V4 Company, a maior assessoria de marketing do Brasil. Abaixo desse vídeo, se você está nos assistindo no YouTube, se estiver em qualquer plataforma de áudio, você também encontra um link da página da V4 Company. Lá você vai encontrar um formulário, basta preencher esse formulário com alguns dados que eles pedem e a V4 vai disponibilizar um especialista digital para fazer um raio-x do teu negócio e te dar vários direcionamentos sobre como você pode posicionar o teu negócio na internet e também alavancar as suas vendas através de um canal digital, ou seja, através da internet. A gente costuma dizer que ou você vende na internet ou você vende hoje através da internet. Uma desses dois você está fazendo. Se você não está fazendo nenhum dos dois, amigo, reza porque o teu concorrente também não está fazendo isso porque se ele estiver fazendo, seus dias estão contados. Então não perde tempo. Um grande abraço a todos e a gente se vê no próximo podcast do lucro certo. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri